O canal é patrocinado pela loja LaPlug Store Lá eles trabalham com grills, relógios, correntes e várias joias cravejadas Grande parte do site está em promoção, então acesse o primeiro link da descrição E aí Rima aqui nessa levada, é improvisada Essa tua rima mandei pro Quiluche semana passada Você veio e repetiu, puta que pariu velha Sabe que agora você chegou e repetiu Ainda chega na roda com a cara de pau e fala que tem por mais de mil Puta que pariu, mano, eu vendi Nikit Em questão de flor, cala a boca Porque eu não sei nem conseguir encaixar nesse beat Se liga no papo, merda, rima, não para Todo mundo manda porra da rima do xamã e ninguém forra nada Encaixa nesse beat, mano Tu é um tema, né? Tu comprou tênis, jogou fora e botou a caixa no pé Eu não tô entendendo aqui nada, mano Sabe que você é fraco Tô que vai rimando agora, mas você fica em contra Vai ser só muito próximo por isso Eu tenho exato fraco Ele que lute O meu tênis é da hora Você veio de que chute Samarão, quer gastar? Pura Eu vim de que chute Agora eu não me ludo Que chute é você Porque preto é feio e bicudo Tá trocando a mão O que é isso? Mata ele, mata ele Vamos fazer a votação do round Não, não Então continua o bailão aí Mais um minuto e meio, certo? Quem terminou começa Naquele pique Pode soltar, gente Ei, 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 ei Muito triste Ei, Noel Vem comigo novamente Roda cultural Batalha do canto O que vocês querem ver? Roda cultural Batalha do canto O que vocês querem ver? Roda cultural Ei, ei, ei Tranquilo meu mano Você sabe que isso é verdadeiro Vou falar de roupa Eu te mato e depois mato escudeiro Mato vocês dois Tá ligado? Não deixo pra depois Mano só biquinho Mano só aqui A porta é tipo A senhora feijão Palmas Calma, calma meu parceiro Você tá ligado Provinho no sapatinho Vira aí o doitino funk Que eu mato ele No passinho Meu parceiro Você tá ligado Vai olhar louco Na mão Não me engano Te ganho E no parceiro romano Me enganha no parceiro romano Vem pra caralho Você não tá dançando Nem isso Tá ligado Meu mano Ei, você sabe que agora Eu não deixo os pais Me enganha no parceiro romano Então volta o poteiro Onde lugar tem vento Lacraia Calma, calma meu parceiro Você não tá rimando nada Você falou de lacraia Só dentro da minha calça Mano, você não tá ligado Mano, isso agora Eu curto no clima Não valeu Se liga meu papo Que eu mando essa rima Não mando a rima Meu mano Sabe que você aqui Tá de queda Bagulho é doido Eu te jogo do alto Meu marinete Dô com toda queda Sabe que você não é MC Parceiro, agora eu vou te destruir Ei, jacaré Volta pra turma Lá do Didi Não, minha irmã não para O jacaré aqui Só foda, lacoste Então para de palhaçada O bagulho acabou de sair Na moral, minha irmã não para Igualzinho os tratos alheios Ha, ha, ha Não achei graça Achei graça Sou verdadeiro Falando de lacoste Sou igual o jacaré do salgueiro Volta pra cara Na moral, sua cara desanda Feio pra caralho Parece até os crocodilos Que ficam lá na rolanda Primeira batalha da segunda fase, certo? Na minha esquerda, Peré Na minha direita, Belga Barulho que é nessa batalha Preferiu a rima pro histórico do Belga Barulho é MC Belga